Canal Rafael Crocodilo, divulgações CDS A referência, impressão do Pará Gordo e Dinho Pressão Vai começar o bagulho doido assim, ó E joga pra cima que vai começar Joga pra cima que vai começar A começar aquecimento assim, ó E a galera vai lotando Tudo é um monte da pressão Vai de impressão, vai de impressão Solta o beat das marcante Vai DJ que esse som é desquiado Tu sabe que para, o meu mundo para Quando estou sem você O que é que acontece com o homem, Pãozinho? Estou sem você Isso acontece, o homem enfraquece Mas não foi nada sério E aí, Matano Thiago? Não foi nada sério O amor que eu sentia sumiu Quando sumir, tirei de mim Meu amor, agora é de qualquer um Perdi pra voltar Mas na, 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 na Quero conselho, procure a olhar Hoje eu mudei, não somos meus E agora? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, na, na Tem que aprender, tem que aprender Toma agora, assim, 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 assim Mais uma Direto ao coração Quem conhece? Quem conhece? E aí, como é que é? O meu coração, eu só Eu fico a te procurar Por que você se foi assim? Equipe de segurança aí, ó Tantos planos eu Chega rapidinho comigo aqui, ó Pra mim e pra você E agora você vai assim Sem me dizer por quê Diz por quê! Por quê? Não, não poderia sofrer tanto, tanto, tanto assim Eu te juro não deu Você me enganou, me deixou treche Tintei o céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Como é que tá? Tudo bem, vou confessar Tá difícil segurar Te esconder O que aconteceu Sei que às vezes eu jurei Uma coisa séria sem mentiras Eu sei que eu dou amor Sei que arrisco o nosso amor Quando me entrego pra ela e te deixo só Você não vive o torno de fadas Esse meu defeito não mudou Eu vivi, me entreguei, vou dar esse amor Que você vem dizer que não me quer mais Não consigo esquecer nossa última vez Foi real, juro que não sonhei Tô correndo ao passado pra buscar De cada parte de você Nos seus beijos sempre viajei Ficou pra trás Eu lembro de cada segundo em que Me queria ainda cada vez mais É só os melhores pra você Só quem tá dividido vai cantar bem alto assim Assim Estou dividido Desde que O que vocês querem é a moleca do irmão, né? Tá voltando São bicho, cara Amigo Robert Faz um cachorro Bora Débora, pãozinho Difícil Cássio da Favela Esporte Sentir E toda a tropa dos pitbull de raça É certo pra mim É certo pra mim Difícil Joguinho Pung Decidir Não das duas É certo pra mim Altinho Cachorro louco Bora, Altinho Joga pra cima Põe soquinho E dá um grito Joga pra cima E dá de soquinho Do céu Joga pra cima Que vai começar E aí, lorinho do 40 Endoida, endoida, endoida Endoido o bagulho Endoida Bota pra endoida Se pude assim Tá, 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 tá Lidinho Tá, 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 tá Tá, 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 tá Lidinho Tá, 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 tá Lidinho E já avisando os caçadores Que hoje é sábado A pedida é Ibirapuera E agora sim O animal chega Pra fazer bonito E agora sim hoje Tá, 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 tá Lide, Lide Sim, o amor Rupi Lide Japa, gravações e CDs Bora, pipirinha, bora, 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 pipirinha do corte Até o sol raiar Até o sol raiar Até o sol nascer Viva Aquela noite eu te esperei Tá naquele sofá Onde é o Sudutra? Tá todo mundo aí, ó Busca a tira e a primeira pedra essa noite É crocodilo As divas dos arrepiados Tá todo mundo aí, ó A Glace, as minhas, a Jéssica A Eve de todas as silvas Comandante Ágata O Júlio, o Andrei O Andrei Dube E mais que não sou mais aquela que roubaste um beijo Ele é corrente e lembrava nos manhãs Apertindo o seu color Quando se perde a confiança de quem ama Já não adianta nada mais Quer continuar essa novela se o amor se trata de traição Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Mas fico com tanto amor Só por meio sem panos Eu preciso ouvir Ouvir que me queres A sentir que ainda me queres E não foi dessa que acabou Todos falam de ti De como eu fui um bobo Eu te perdi por tão pouco e... 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 Agora é hora de aquecer, tá? O que que é louco da favela esporte Vai começar, vai começar, vai começar Vai começar, vai começar, vai começar Vai começar, vai começar Toma caqueada, toma toma caqueada Olha a galera vai fazendo caqueada Fala meu amigo, já vai que a Red Live Vai começar, vai começar assim ó Música 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 Minha vida o som voltou É o poderoso Rubis Música 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 Hoje é a volta do skate com essas pôs da Raquel aqui no Rock Noido Eles que estavam aí dando um tempo e voltaram em alto estilo Aniversário do skate Muito bem lembra Aniversário do skate E a festa tá bonita na regra guarda aí ó Agora Raquel é um pra cima Parabéns do skate gente Olha eu quero pedir pra você que tá com fogos aí ó Gente por gentileza não solte fogos aqui dentro da casa Que é ambiente fechado Olha soltaram só um fogos na formaça Tomou conta do ambiente ó Então você que tá curtindo aí por favor gente Segura esse fogos aí Tanto é que o Chile trabalha com o Kerber aqui ó Então bora começar o bagulho doido Bora curtir o sonho de boa E vai começar o bagulho doido pra galera Vai começar o bagulho doido pra galera Vai começar o bagulho doido pra galera Vai que vai começar Vai boninho que vai começar Deixa na batida, na batida, na batida 3, 2, 1, virou! Bora puniquete! Dia 28 de setembro O crocodilo chega no Rio de Janeiro Me prepara que eu vou invadir o Rio papai Aeeeee, rrrrrrrrrrrrrrryr viga meu animal! É só catucadão, 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 catucadão Essa batida é maneira Pression, pression! Olha só, é só catucadão, 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 catucadão É só catucadão, catucadão, catucadão Olha só, olha só, olha só, olha só Vai, vai, vai do caqueado, do caqueado, do caqueado Bora, Pedro Sub-Zero que vai começar o bagulho doido E o meu parceiro Léo Caderonte já tá na área Segura, Léo! Tô dançando, tô dançando, tô dançando, tô dançando É o adversário do Miguel Silva! Hoje ele trouxe todo mundo... Ai, 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 ai! Com alegria e com alegria e com alegria Tadim, 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 tadim na pressão Toma, toma, toma na pressão Toma na pressão Vai, Fabinho, Ferrari, você e o meu amigo E aí, zaru! E aí, zaru! E aí, zaru! Amigo Patrinho do Rio Moleque do Canal E aí, como é que é Patrinho? Ai, 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 ai! Vamos começar do jeito certo, do jeito que tem que ser É assim! Escute o Mini Matrix Toma na batida Amigo 3, sou da você, o futuro vereador Da nova Marituba Eu sempre te amei, nunca vou deixar de te amar Eu sempre te amei, nunca vou deixar de te amar Você pra mim é melhor que tudo Você é meu mundo, é meu bem querer E o detalhe mais importante que a galera não para de chegar no point E o point toda sexta-feira a parada é assim ó E vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai Vai maninho aqui o bagulho Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Já deu meia noite, eu só quero curte Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Se tanto for uma maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha uma ex Se tem baile no... Que ex? Que ex? E se for da porra toda eu vou tacar em toda a música E se for da porra toda eu vou tacar em toda a música E se for da porra toda eu vou tacar em toda a música Machuquei, machuquei A chota da parte Ela geme e pente Me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E põe no talo Se querem gozê Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E põe no talo Se querem gozê Só quero outro job Só quero outro job Só quero outro job Só quero outro job E é papo de reboada Deixa ela sarrar na doce Hoje não vai ter jeito Vai ser coronado top Vamos coronado job 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 No meio da noite a do job me fala que quer sacanagem com a rapaziada No meio da noite a do job me fala que quer sacanagem com a rapaziada Tu, 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 tu Tá apaixonado? Tá apaixonado? Babaca Fica cinco minutinho com o celular dela que fala Cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Férias de verão, é rave no baile do 12 Droga e orgia, todo um pouco hoje Amigo Motora Vinicius, na 160 Aproveita o vulgo pra sarrar no nosso rabo Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Julinho Pung, um abraço pra você, Julinho Tô louca de lança, chama, que minha bunda balança Tô louca de lança, chama, que minha bunda balança O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo quase inteiro O que acontece em Vegas? Morri em Vegas E toda sexta-feira, para ali aqui no Pug E a gente já vai reforçando o convite logo mais Hoje, sábado, tem cora sim E cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar o bagulho doido pra galera Vai começar Vai começar o show, morrinho Cheguei Voltei 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 Quero ver qual que vai sentar Qual que vai quitar Qual que vai pedir pra eu voltar Voltei Avisa lá, avisa lá Quero ver qual que vai sentar Troca do BeatBoo de raça, adversário do DH hoje Feche pra eu voltar Segura, mano, que vai começar Agora eu vou viver Vou curtir o momento Vou viver Vou curtir o momento Malandro não para Malandro dá um tempo Malandro não para Malandro dá um tempo Liga o DJ Guga tá solteiro Esse é o papo Liga o DJ Guga tá solteiro Esse é o papo Deu vale É suco Deu mole É vapo Deu vale É suco Deu mole É vapo 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 E ai Bungi Vai começar mais uma sexta E a referência chegou O animal começa a não se movimentar Ele vai pra esquerda Ele vai para a direita E ele dá-lhe a dentada Ele dá-lhe a dentada sim E agora Essa dupla que tem o DNA da pressão na veia Vai fazer você vibrar E dançar Bora Gordo e Dinho Mostrem como é que faz O show da dupla referência e impressão no Pará É agora Alô DJ Gordo Fala com os caçadores Já estou no pude Alô DJ Gordo e impressão Bota pra endoidar Está na hora pro G É hora do show O ataque do animal vai começar A da hora do ataque! E aí, viva de mão! Olha, olha para os traçadores! Deitada! Deitada! Vai começar o bagulho novo do Mourinho! Bora! A batida envolvida! E joga pra cima e bate na palma da mão! Tchau, tchau! Vai começar! Vai começar, senhor! E vai, Boninho, que vai! O crocodilo chegou e a dentada vai rolar! O crocodilo chegou e a dentada vai rolar! Pode se preparar! Pode se preparar! Os caçadores querem pressão, o gordo de novo! Os caçadores querem pressão, o gordo de novo! Bora tocar! Toma! Lá vai fogo! Joga a mãozinha pra cima! Ele dá um fogo no parque! Ele dá um fogo no parque! Ele dá um fogo no parque! Três, dois, um, dá-lhe! Vá que a mãozinha pra cima e grita! Pra cima! Balança! Tremesse! Só os caras doidos jogam a mãozinha de lição! Só os caras doidos jogam a mãozinha de lição! Sol! 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 Sol e dá-lhe! Sol! Três, dois, um, dá-lhe! Vai! Fogo! Brota na treta, novinha, pega a visão! Puta daninha, vou chegar boladão! Menos de um minuto vou te levar ao céu Vou te patucar e fazer o odo-o-o! Primeiro tu é bola, depois senta no céu! Odo-o-o! Primeiro tu é bola, depois senta no céu! Passa a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal Calha, deitada, 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 deitada Minha mãozinha passa mal, crocogelo furioso, pô na pra cima Três, dois, um, toma Levaram a moleca do irmão 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 Levaram, 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 levaram Levaram, levaram, levaram Engravidaram a moleca do irmão Engravidaram a moleca do irmão Engravidaram a moleca do irmão O bagulho todo tá no ar Bota a palma da palma do chão, empina a foda e pende Bota a palma da palma do chão, empina a foda e pende Treme, treme, treme tudo, toma Japa, gravações e ideias E vai tremer, e vai tremer tudo assim Vai acelerando, vai acelerando Vai acelerando, vai acelerando Tudo assim ó, pra cima Três, dois, um, tá na hora Já estou de governado E tu fica ligeiro, já peguei a minha chave E onde eu tô sem freio? Tô sem freio, tô sem freio Sem freio Bora sem freio Tô sem freio, tô sem freio E aí David, vale tudo pra você, a Jaque Paula Olha o Batman Já tá aqui curtindo a referência Olha o Super Mario Bora sujo Bora Vanessa, bora Sando sem freio O bagulho tá doido, não tá simpote Nessa docinha Vem viajinho, ensina essa docinha Faz o cateado da pantera cor de rosa Faz o cateado da pantera cor de rosa Faz o cateado da pantera cor de rosa Quem tem amigo, viado, dá um grito bem alto aí Quem tem amigo, é sapatão, faz barulho também aí Jaqueado, jaqueado, jaqueado Quem fica parado, vai levar um tá ligado Quem fica parado, vai levar um tá ligado 3, 2, 1, toma Quem fica parado, vai levar um tá ligado 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 Deixa ele dançar, deixa ele endudar, deixa ele fazer o caqueado sem parar, deixa ele fazer o caqueado sem parar Domingo Léo Cadeirante, e aí Leste da Cronomar, semana mais de sobrido Não tem saber de nada, esse cara é doido, esse cara é fofo O bagulho tá doido, não tá campeão pelo do Letran, vai na batidão, vai na batidão, vai na batidão Toma, toma na pressão, toma na pressão, toma na pressão E a galera joga pra cima e dá de soquinho pro céu Me separei porra, tô solteiro agora, tô solteiro agora DJ do baile, eu vou sentar na goATEากoução Vem concordo, vem concodinho, data solteira, eu tô solteira, tô solteira, eu tô solteiro agora E prepara que domingo tem barracão do liseu Aniversário do replay 1 e 2 E todo mundo já tá convidado Domingo Invadimos o barreiro domingo Se for magrinha eu me amarro No pique eu faço mal Naquele pique eu faço mal Se for magrinha eu me amarro Bora na pressão Bora na pressão É na pressão Vai Se for magrinha eu me amarro No pique eu faço mal Naquele pique eu faço mal Se for magrinha eu me amarro No pique eu faço mal Naquele pique eu faço mal Vai, 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 vai Joga pra cima Joga pra cima Só quem tá solteiro Joga a buzinha pra cima Dá de soltinho pro céu Vai, buzinha Decide de uma vez Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Só mesmo Cuda Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca Te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar A sua paciência pra ter que te amar Eu não tenho todo o tempo pra te esperar Então se deseja logo Porque vai ficar Pelo amor de Deus me vale Pelo amor de Deus me vale Toma do Gingano Toma do Gingano Toma do Gingano É o beck de um metro Onde é que eu encontro É o beck de um metro Onde é que eu encontro Toma pressa É só putaria É só putaria É só putaria E a nossa crocochou pinta na área Agora a Robert e você O Marcelo Pãozinho e você e a Debra Tá todo mundo aí E aí Pedro Sub-Zero Filipe Nido Pix e você O Motora Kleber do Jurunas Fechado com a Barberia, os brothers E aí Devinjo Mariduma Você é Jack Paula Um abraço aqui do Dino Pressão Também seguramos por ele Embaixador Pra cima, pra cima, pra cima Só quero as do job 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 Aqui é papo de revoada Deixa a larga goca Hoje não vai ter jeito Vai ser coronado choc Vai ser coronado choc Vai ser coronado choc As mulecas já estão na vida As mulecas já estão na vida Feminina tá menina Feminina tá menina Feminina tá menina Feminina Manus Como dois é meu filho Não corta a bola, bala não corta a bola, corta a bola não corta a bola Blusa arrepiada aqui, ó Tudo em família, porra Tudo em família, porra Tudo em família, porra Bagulho todo Canal Rafael Crocodilo Divulgações, o Homem da Mídia Bota no chão Ponto perdido com os criados cruzeiros Vigor Neves Da Casa Neves, ele é o campeão do Detran Alô, Jajá, chega aqui urgente, Jajá Domingo Sujo, tá com ele, você é o Sandro Também tá na área Papadão, papadão O virado Pãozinho é quando eu vou chover Papadão Domingo Robert, também tá na área Agora, agora, já Deixa na batida, na batida, na batida Deixa na batida, na batida, na batida, assim, ó Eu peço pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Essa mulher ainda conhece Que ela seja a mulher foda e te faça feliz Felipe C.D.C. Brigo Márcio Brito Bora Márcio Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Eu pertei o sorriso mesmo, não estando perto Saber ir embora também é prova de amor E a história A nossa história fica, mas a gente acabou Vocês Tomará Tá bonito Que faça amor contigo no Goku de trás do carro Te leve pra jantar naquele rei Põe na fida Amigo Anderson Duzio, eu lancei um manteiguinha Também tá na área Vai sabendo que isso tudo ia ser bem Vamos pra cima Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Novinha tu sobe, desce, fica aqui pro calcanhar Vai, 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 vai Joga, 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 joga Danda tinha por veneno do Pará Joga, danda tinha por veneno do Pará Júnior da Touro da LJ Engenharia Esse áudio DJ Pauli Toma, que toma, que toma Não tiver um tempo, dá um tempo Para escutar esse áudio que eu mando Oh, atenção Desculpa, eu não tô querendo Deixar tu vida em você Nem na sua relação A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho branco E aí, Celo, GDG Cope de Ferrari Só te peço, não escuta esse áudio perto dela Estamos no Tomex, segura Oh, oh, oh Canta Baby, eu ainda enloubito Nessa relação eu sei que ninguém tá alando Só por causa da GDM E toda GDM de Mosqueiro, obrigado Ainda enloubito Baby, eu ainda enloubito Aniversário do meu amigo Micael Silva Dessa relação eu sei que ninguém tá alando Pela sua ação solidária Pra cima, Micael, um abraço, parabéns, garoto Amigo, o comandante Laércio da Clangomassa também tá na área Um abraço pra você, Laércio É o comandante que tá na área E rocha Pra cima, Micael Pra cima Quando eu tiver um tempo dando tempo para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar tu vida em você Soltar os pitbull Soltar os pitbull Os pitbull pegou geral Baitinho e gordo, mostra como é que é Baitinho e gordo, mostra como é que faz Mostra como é que é, mostra como é que faz Mostra como é que é, mostra como é que faz Você me perdeu e agora chora Tu perdeu tua mulher pra sapatão Tu perdeu tua mulher pra sapatão I'm starting now, bring this motherfucker down Tô solteiro, tô doidão Tô solteiro, tô doidão Tô solteiro, tô doidão Ai meu Deus do céu Lepo alto, levanta a mão Quem é besta pra mulher Lepo alto, levanta a mão Eu vou pra ousadia Eu vou pra cascada O quê, o quê? E aí? Quero sair da minha namorada Me separei porra Tô solteira, bora Tô solteira, tô solteira, tô solteira Que se foda a minha ex Que se foda a minha ex Se te trato com uma maconha eu vou falar pra vocês Deu uma amnésia e esqueci que eu tinha uma ex O que pensa quem eu sou? Tá que decidiu Vai ter que aguentar Tô所有ado Tô ami, fogo Tô haranao, talhaau, talhaau, talha Tô haranao, talha ou talha Tôinging Meia noite eu sumi, o couro tá comendo Geral soltando o palco e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo Porque pensa que eu sou Que eu sou o que pensou E eu sou o que pensou Ela chega a piscar quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminho E é sempre o nome de Impérios A Nutella no Brasil É a coroa famosa do Estado do Pará Bora, Renan Tá de coleção nova, Impérios, muita novidade pra você Um copão de uísque Balinha do amor Sem grama de rache Hoje eu tô que tô O Campelo veste Impérios É a coroa famosa do Pará Segura Nutella Ela vai sentar de novo Recalcada aqui pra tu Não entrar no meu caminho Sem mexer com a minha tropa Forcerão é fininho Liga pro seu celular Solta a caixa postal Amor, liga pra mim, quero ter você aqui Liga, 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 eu vou te buscar Aqui Hoje eu quero te amar Depois vamos curtir, só eu e você aqui O incrível chegou, de Crocodinho Vou com os irmãos Gondor e Dinho Pressão Pressão, pressão Ao som dessa canção, vou te dar meu coração Toca pra nós aí, de Marlon Beach Agora O incrível chegou, sou o Crocodinho, amor O animal do Pará Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar Um dia você vai saber, vai entender Que amar mais do que eu, ninguém te amou Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou, não deu valor Um dia você vai se arrepender Nunca mais quero te ver, tem que entender Dessa vez é pra valer Deixa que sozinho vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Duas paixões me dividem O que fazer Se tenho que escolher Está tão difícil esconder, não dá não Se você tiver tempo pra mim Me diga para onde não pode ir Só quero que você me diga Se me ama ou se não me quer mais Só fico nessa solidão Esperando a resposta do coração Por favor, me liga amor Só quero que você me diga Eu te amo, amor Volta logo, por favor Não dá mais pra viver Eu só quero morrer Só quero ter você aqui, amor Sentir o gosto do teu beijo Teu corpo encostando no meu corpo Não dá parada Como é que você tá? Sentir Estou só Vai! Só quero que me diga, amor Me diz logo, por favor Oh, oh, oh Só quero que me diga, amor Desculpa, amor Por te trair Só quero te dizer Que eu já sei que eu não fui perfeito Não vim saber se eu mereço Mais uma chance, meu amor Já tentei te esquecer Mas quase enlouqueci Nem... Ah, você está devalindo Toma essa aqui agora Na batida, na batida Mulherada, toma A gente perde pra ela de uma vez Mas você lembrou Do que a gente fez Pensei que você ia me abandonar Vocês! Me deixar sozinha Me fazer chorar Que bom que você voltou Mas tá na cara que você tem outro amor Tá na cara que você tem outro amor Eu juro que não vou aguentar Ficar sabendo que você tem outro em meu lugar Chega de brincar comigo Se tu quiser a gente pode ser amigo Chega de me enganar Você me isolou e abusou E agora quer voltar Chega de ficar pensando Que eu sou tu e você vai ficar brincando Agora eu vou te deixar Se você quer o meu amor Sozinha no meu quarto Se vendo a dor da solidão Tudo me faz Lembrar você Chega do som aí Eu vejo em nossas fotos Recordações do nosso amor Amor Porque se foi Não se apaixonar Amigo Verdelho oficial Tá na área E aí, Verdelho? Eu sempre treinei meu Verdelho também tá na área Gustavo De olhar Já não vê Sonho acrocomar Só abraço, Gustavo Vocês, vocês já Eu sempre treinei meu Mas venho você Que eu sou tu e eu Que eu sou tu e eu Que eu sou tu e eu Vai, vai Mas venho você Pra me ensinar Mais alto, mais alto Que eu sou tu e eu A cidade escureceu O meu coração adormeceu Até o sol esqueceu de nascer Sobre tudo o que me faz É pra você Não acabou, não acabou Eu preciso encontrar você Ah, 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 ah Diz que não acabou Não acabou Eu preciso encontrar você Será que um dia vai? Ah, ah, ah Será que um dia vai? Vai me amar Será que um dia vai? E é sempre o nome Ah, ah, ah De Las Vegas Sport na cena, Brasil Ah, ah, ah E aí, Pedro Sub-Zero Ah, ah, ah E agora? Você me dizia Que eu não te queria Que era só E apaga na hora Noite de amor Las Vegas Sport Amém Meu amigo Uta Brilhinho Um abraço pra você Brilhinho Eu me apaixonei E você não percebeu E você não tem Amigo Olímpio E a GDM também Marcando presença Tá todo mundo no ponte O meu parceiro Jefferson Jefferson Barros O homem tá na área Agora botando a Tiago Você, o Raldinho Tá aqui curtindo a referência Que eu não te queria Que era só um caso Mas uma noite de amor Filho do rock Filho de amor Gabigol Bora, Gabigol Segura aí GTA Lisboa Também tá na área Se eu bebi Se eu bebi Me deu vontade De chorar E você vai curtindo Pensando que engraçou Foi por você Se alguém falou Se alguém falou Que eu nem mostrando Seu retrato Sai conversa E aqui no telão A sua vida quer Bota, Miuzi, diz A marca do momento Kinema West Eita, Miuzi, diz Você Chega azul Use multimarcas E a marca Confia no pai Tá na cena Eu já te esqueci Quando o amor Acaba O coração sabe o caminho Pra seguir Deve ser outra pessoa Ou no caso Deve ser alguém querendo O lourinho do quarenta Bora, Thaísa Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria Que não me esquecer E hoje? Hoje é o dia da mentira Eu brinquei Você cai Amigo Cássio Na favela esporte Tá aqui Bora, Cássio E você me diga Só mais uma vez As irmãs Surtada do Sideral No olho do romance Você é uma obsessão Crocodilo É tudão Eu imaginava que a gente se amava E era até o fim Mas você estragava todo canto que eu estava Não confiou em mim Eu dizia te amo Você dizia eu quero Construir contigo Uma vida inteira Prometo te amar Te dar meu quiso Que parecia a verdade Tudo que me falava E ainda estou E pode disfarçar Ele é sua esposa Eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas é uma torre de papel Mente tão bem Pois senti Eu vou mesmo em doida Vou ficar maluco Vou ficar maluco Sem você amor Eu vou estar perdido Me beano Oh Zinho Eu me confesso Todo dia em te penso E não canso de te dar amor Se te faz eu enlouqueço Coração bate no peito Só tu sabe escomodir Crocodilo Mas tu és Sou do Melody Minha rainha Crocodilo Mas o meu vício Meu vício Meu vício Meu vício Meu vício Meu vício Que tal? Queria te dizer o quanto Sofro quando nós Dos brigamos amor E agora? Juro tudo o que falo É da boca pra fora A raiva do momento Bruno Verdeiro E a verdade Regi Verdeiro Oficial Domingo Donário Bora DJ O meu pensamento Já tá no ponto Tchau Aleluia Queria falar desse amor Dessas aventuras Assim Queria te dizer o quanto Sofro quando nós Descubramos amor Cor doidinho Pressão Pois saiba que não poderia Viver um segundo Longe de você Queria te dizer o quanto Sofro só de pensar E te perder Amor Te quero do meu lado Há todo momento Preciso agora de você Vem correndo Tirar Toda essa É crocodilo Te quero Sofro meu amado Sem você Eu não sinto nada Nada Amor Você sempre foi Dando do meu coração Preciso ter você comigo E não me deixou Com essa solidão Te quero Aqui do meu lado Pra sempre Seras meu amado Amor O trabrinho Da Juark Eu te gosto Lá vai sucesso Eu sei Que vou Te amar Você Me faz Feliz Demais O teu beijo O teu corpo O teu jeito De amar Aqui Me leva Ao delírio Me mandar E me amar Sou das tubaretes Amor Eu sou das tubaretes Amor E vou ganhar O seu coração Porque eu sou Das tubaretes Sou das tubaretes Amor E vou ganhar O seu coração Porque eu sou Das tubaretes E coracinho Hoje é o pago Do espetáculo O maior comentário E coracinho Hoje, sábado Crocodilo de Ibirapuera Amigo Romer Já falou Olha, pãozinha Olha que a crocochope Vai invadir E aí Comandante Nilcini Já falou No setor da mulher Agora comandante Agatha O bagulho vai ser doido Mais tarde eu vou no Brasil Vai querer fogo Vamos se preparar Que o ataque suviático vai rolar Barretes, amor Eu sou das tubaretes Barretes, amor E vou ganhar O seu coração Porque eu sou Das tubaretes Eita bagal E vai virando Na batidazinha Jopa Gravações Toma Só no cague, vai Dia 31 Crocodilo chega na Braga Show pra galera Eita, esse sábado promete Dia 24 O sábado não tem azel Agora o Marcelo Esse é o animal Ivan Macedo Arrepiando tudo Vá, 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 Vá Vá, Vá, Vá Vá, Vá, Vá Vá, Vá Caqueado, caqueado Com o Gordo e o Dinho Ninguém fica parado Vem, vem, vem Fazer o caqueado Com o Gordo e o Dinho Ninguém fica parado Vem, vem, vem Fazer o caqueado É a nova do Gordo e o Dinho Vai, vai Vai no caqueado Já E dança, dança, dança Vai dançando e vai fazendo Caqueado, caqueado Vai, Boninho Que a galera dá valor Na batida, na batida Na batida, na batida Três, dois Sincronismo perfeito Há onze anos O perfil promoção Comandando esse som É o que melhor Dá o recado Em castanhão E não parar Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar Chegou o frio É o que o Dinho Provochou Ele chegou Pra quem quer E a galera Dança, dança, dança Dança aqui Vai no caqueado Caqueado, caqueado Caqueado Anuncia Boninho Que a galera dá valor 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 Doce, doce Doce de panema Sei que você vai gostar Fica na cidade nova É muito fácil de encontrar E nós o Conquistou Coração É o som que agita a multidão É o fenômeno de coração Quando toca não tem pra ninguém Um dia ele vai tocar Tô lá Essa música aqui é muito firme Passa o pano aí Como é que ela é? Vambora, embora, mano Junta logo os teus panos Crocodinho Fadeiro, popopo Já vai tratar Te passar logo o estrato Aquele passe, copo Toma teu manco E vamos lá Doce, mandando Vê se não esquece O paneiro de farinha Que é pra dar para a vizinha Que vai lá no sacolê O biquiá misturado Com maniçoba Falou com uma gororada Na viagem pra comer Arriba, 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 arriba Arriba, meu animal Que a galera dá valor Fora que hoje Sábado a parada É encoracir E vira poeira É o papo do espetáculo Vai dançando e vai fazendo Vinhando Bora, bora Todo mundo Pra encoracir É o Dini Gordo Detonando na pressão É o Dini Gordo Detonando na pressão Vai, maninho Que a galera dá valor 3, 2, 1 Já Eita, maninho Já Não sei mais o que fazer Pra você perceber Que eu sou o seu amor Já fiz mil declarações E você sequer notou Tento chamar a atenção E me regras Essa sim, né Desglançando o meu olhar Bora ver, bora ver Os meus sonhos sem querer Eu me vejo com você Mulherada! E as vezes O amor tá tão perto Esperando um sinal Amigo geninho, põe aqui você! Acende Como do tio Helios Garada, boi de ouro Lindo Belo Amigo Neo, S10 O Gabriel, bora João! Amigo Macaco de Marituba Trapa do Coreano Do Meirelles Fechadão com o Gordo Dinho Adelson Santos Só eu sei Só eu sei Por que a nossa vida em rotina Se transformou Se transformou Se transformou Tudo que eu quero É reacender a chama De uma paixão Que com o fogo ardia Sei que a gente Pode ser feliz Nosso amor Amigo Campelo Do Detran Morre Vou te salvar Gustavo Barbosa Igor Neves Da Casa Neves Vitória Lobo Tá todo mundo aí Campelo Me preparem Coração Mais tarde Que é tudo nosso Eita Gustavo É do C Todo O Campelo O Campelo Dá valor Né Campelo Do Detran Ele é Vitória Lobo Acho bacana Se não tá aqui na brega Assim ó Um, dois, três Eu não consigo Esquecer Você Eu não consigo Ele relembra Né Digá Que rocha Jamaica Reginaldo Você Como é que é Sei que meu coração É bom O embaixador De Vídeo Marituba Você acha que Paula E agora Estou E aí Sofre o meu coração E que prazer imenso Você está recebendo aqui Moninho Nossa amiga Renata Lá de Salva a Terra Cara que comanda Renata Multimarcas As melhores marcas As melhores grifes Eu vou te salvar E Salva a Terra Só com você Vou ficar Todo está Eu vou te salvar Galera de Salva a Terra Obrigado pela moral E todas as vezes que a gente vai no Marajó A receptividade do povo do Marajó é top Só com você Obrigado Renata Da Renata Multimarcas Estou Lá de Salva a Terra Está curtindo a referência aqui Mão na cintura Girando sem parar Eu sou criança Mas não prego Sei dançar Mão na cintura Girando sem parar Eu sou criança Mas não prego Sei dançar Toma no pegueado Subura Arrripea meu animal Música Música Sinto um amor por você Que não sei como te explicar Quero meu amor só você Não pode destruir, vem me amar E aí? Quero te encontrar Aqui Não importa o lugar Vamos nos divertir Pois o rei vai tocar É o rei quem vai tocar É o rei no bem Nossa amiga Pauline e a Camila A B é o Diego, o papai do ano Bora, Cris do Jardelândia E a coroa do som Faz o bicho encantar Melhor som que esse não Música 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 Essa noite eu vou sair Vou dançar, me divertir O pipirinha dos caixa baixa relembra E ele dá valor assim E ele dá valor assim Vem de semana, vou zoar Vale o pipirinha O papo e vencer vou estar Dançando em breve Se você não vai querer voltar Do tecno Essa casa vai te encantar Crocodilo As melhores bandas pra você dançar Atendimento sempre especial O papo e vencer É que eu vou dançar Papo e vencer 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 Dinho Pressão Dinho Pressão Ele toca o que você quer ouvir Amigo Jeffinho da TV, você Andresa também tá na área Sabe o Jeffinho, bora Andresa Tchau, tchau Tchau, tchau amor Quero dizer Que alguém Que já não dá mais pra ficar Aqui Cocodilo Com eriz Gordo Dinho Pressão Dinho Pressão Sozinho eu vou A procura de um novo amor Sei que Eu vou encontrar Não quero mais Sofrer o tanto Que sofri Por isso Dinho Vamos sair Só não caga Só não caga Dinho Pressão Dinho Pressão Paz Lucas Cachorro O Adriano Michal do Norte Bolos Aniversário de Antirrayana Também da segunda Rote Que na dor Que ela É Pronte Vamos lá Paz Agora Dec El É Pronte Que ela Mande Ass Oh Apaga tudo, Brasil. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minha irmã, pelo amor de Deus! A CIDADE NO BRASIL Minha irmã, pelo amor de Deus! 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 O bagulho tá doido, mano. Se você quiser, eu vou te dar amor Desse de cinema Não vai te faltar carinho Plano assunto ao longo do dia Se você quiser, eu largo tudo Vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada, só verá Belas saias e cachoeira O Tudão do Pará O grelo não precisa de muito, não Só peço a Deus muito a saúde E que ele continue aí nos abençoando Pra que a gente consiga comprar o mé O leitinho dos meninos E o modus da mulher O resto é só fé É o grelo A do momento O animal doga E aí? Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Um beijo nas crianças Eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leitinho das crianças E o modus da mulher O resto é só fé Só fé É só fé, papai É só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leitinho das crianças E o modus da mulher O resto é só fé É tudo É só fé É só fé, só fé É só fé, só fé Alôzinho Alôzinho Simplesmente romântico Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara Amigo Júnior Favacho Eu sou meu E a sua primeira dama é de Dataná Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu troco Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha amor Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas Temos que moramos Quero que tudo Aguardaram bastante dinheiro pra concher agora Como antes Nossas mãos Nossas mãos Novo Volante Em direção A lua E nosso amigo empresário Mogotó Motos Em direção A referência em moto de Goracina A cena Brasil A lua A lua A lua A lua A lua A lua Vamos dançar A lua A lua A lua A lua A lua Vou arriscar Pra arriscar Quem sabe que anda Um, dois, três Quem é que não tem uma ex Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Fui ela na cabeça Mesmo tendo outras Stravá A lua A lua A lua A lua O A A lua A lua A lua A determine A lua vez A lua